Olá pessoal, respondendo a nossa quarta questão, essa questão também na lista de MMC e MDC. Vamos lá, a questão coloca o seguinte pra gente, hoje A e B estão de folga do trabalho. Sabe-se que A tem folga de 6 em 6 dias e B tem folga de 4 em 4 dias. Qual é o valor que coincide, com quanto tempo eles terão folga novamente? Pessoal, o que você deve notar é o seguinte, se um tem folga de 6 em 6 dias, outro tem folga de 4 em 4 dias, você deve perceber essa estrutura. Basicamente, ele busca um ponto de encontro, onde os dois estarão de folga também. E como pode ser encontrado essa estrutura? Basicamente, pessoal, ele quer nessa estrutura agora o MMC, mínimo múltiplo comum, menor, no caso, traduzindo, colocando a nossa estrutura, menor tempo comum ou menor ponto de encontro dos dois elementos. Agora você faz normal, ó, aqui 2, dividir os dois, esse aqui a gente sabe, né, que quando coloca isso aqui é MDC, mas nós buscamos o MMC. Então aqui deu 2 e aqui deu 3, 2 e 3, né, a gente vai fazer mais rápido, 3 aqui, 1, 3, 1, ok. 4, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, com 12 dias, eles têm folga em comum. Vamos lá, quinta questão da nossa lista de MMC e MDC. Saem do Porto de Santos navios argentinos de 6 em 6 dias e do Uruguai de 4 em 4 dias. Se em um dia saírem dois navios desse país, qual o tempo que demorará para saírem juntos novamente? O que você tem que observar é o seguinte, ó, você tá percebendo que essa estrutura, na verdade, é muito semelhante, na verdade, estritamente igual, quase pode-se dizer, à questão 4. Sempre, pessoal, que nós buscarmos coisas que estão acontecendo cíclicas, como assim, ó, os navios argentinos de 6 em 6, os uruguaios de 4 em 4, isso forma um período, correto? Portanto, tendo formado um período, sempre quando ele buscar para vocês um ponto de encontro, é basicamente o MMC, mínimo múltiplo comum. Por quê? O mínimo múltiplo comum nesta situação estaria calculando o menor tempo para isso acontecer de novo, né, o menor tempo comum. Então, nós vamos estar pegando aqui, ó, 2 e 3, sempre colocando aqui, né, dividiu todo mundo. 2, 1 aqui, 3, 3, 1 e 1. Então, 12 é a nossa resposta.